E aí, família, o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? SANGU! Sinceramente, tudo, eu vou matar esses dois pela saco Sinceramente, tudo, eu já confio no meu taco Ele pensa que é trap star Olha só, vacidão, só que nessa batalha eu mato esses dois cuzão Sinceramente, tudo, isso, cês querem ver? Ó, ó, ó Mas é assim, tá ligado O toque é da fita O bagulho é louco, só que você não tem como Porque você fala, você é um pato Sempre perdi a caminha, meu oito palco bom Cê sabe, mano, que eu chego, tipo, visando até o horizonte Olha só, a punchline tem de monte Esse aqui eu vou bater agora, esse aqui eu já espanquei na fonte O que é fraco, mesmo de rima, eu tenho a fonte E cê sabe, mano, que é duas rimas É duas rimas, deixa eu terminar Na verdade, só uma precisa pra eu poder te massacrar Mas você é um gosto e um outro improvisado Você apanha no gramadão e apanha no lago Agora no quarto dele, você é decorado Você é muito fraco, que não manda improvisado Ó, você fala que eu decoro a roção Só que hoje você vai parar dentro de um caixão Só que eu vou decorar a rima Porque aqui vai ser o days das antigas Eu mantenho minha disciplina Tá, fonei louco, parceiro, sabia? Agora é pra lembrar das derrotas Vamos lá, só quiser falar muito palavrão Vou te lembrar quando eu vou te tomar maçã do meu irmão A verdade foi ele, não foi você Você sabe, fala e não faz Jutei você e cê morreu, cê não é sagai Mas não posso, eu mando na organização Eu voto porque topeia como o Zé do Cachão Eu voto, eu mantenho a disciplina Eu mando no meu ataque, você manda onde é o marido Eu reconheço o reconhecimento teu Só que aqui, parceiro, na moral, cê já perdeu Batalhando comigo, esses dois aqui já morreu A minha humildade tá aqui, fortalecendo o movimento Ao contrário de você, que não é forte, o marco já é cimento Na verdade, é tipo um jorbilhão, eu sou tormento Mas não posso, meu parceiro, vou te ganhando Vou falando que você é muito gosa Comigo, cê tá fangona, mas é foda, não é truta Agora vou desmerecer E você vai ficar reconhecido como perder Faz barulho! Tem que começar pra quem terminou Tem que ter vontade Saiba o embarque 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 Batalha do lago Roubando a cena Tudo que vai e volta Menos da morena Batalha do lago Roubando a cena Vai e volta Menos da morena Achei meu escravo Achei meu escravo Eu tenho muitos amigos Falando apenas que eles são imaginários Porque não existe amizade Procurei saber que esse é a verdade Eu não ligo porque o seu rap É muito franjidade Na verdade, o que falou de imaginário Isso é função Verdade, seus amigos imaginários Eu não sei achar no rap Que é barro É tudo rima de açúcar 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 Não, tá pro animador de bairro Pega o rimar e até embralha Eu tô te batendo nessa estrada de par É pra você, muito rosa Que eu chego dizendo Que agora eu tô passando rato Você fala que ele tem amigo E você imagina ele só vai ganhar Vai pra mim, tá puto louco, né? Não se dá ligado, se acha Puta que pariu, mano, cê é muito feio Então vai na perlinha e corta essa barba Ele quer falar da minha Sarba, meu irmão Vai ser saber Essa pincelada de mim, meu mano Tá cansado, tá mais real Nessa lieta Vai mostrar, parceiro Deixa eu te falar Porque você já tá correndo, pico Quando você chegar na sua Com verdade, cê vem trocar ideia comigo Uouuuh Ui, fazendo de barba É verdade Esse cara se paga porque tem barba O que é isso? Tá cansado, cara? O que é isso? Esse é o... Pô, foi do Boston esse, né? Não, foi dos 30, né? Gazela! Você veio querer falar de circo, sinceramente, meu mano, na batalha agora cê passa um pouco. Pode chamar de curtir, é que hoje eu faço circo, pega pouco. Uou! Eu não falei de palácio, mas olhei esses dois e lembrei de você. Uou! Meu mulher louco chegou nessa rima, máximo respeito, mano antiga, geração, batendo, senão é uma bife, essa merda. Eu sou um barrigo, mas cê sabe que isso é escroto, eu nunca fui um barbacoco, esse é palhaço e esse tem a cara do toto. E você sabe mano, cê tá perdendo a cultura e o pão ensano, cê tá batendo a rasa com isso, eu não disse que sua tá cara de frango. Pô, 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 pô. Não vai conseguir, mas tem mais uma, como sabe, cê é louco, pô. Pô, 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 pô. Aí cara eu tô correndo com certeza né. Você fica babalando,nn... Para que isso não se casue, pois este é o Brasil que muda em busca de um golpe incêndio! Ohhhh! Tencerou! 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 Não sabe mais... Pô, tá no Zoom essa porra! Viu o ubo, cara? Que que eu faço? Ausch... Oh, não, não, não é de um, não é de um, não é de um. Mas é um áudio, mas acha aí, né? Joga dentro do porta-malas. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tô muito bonito, tipo top, meu Deus. Tô muito bonito, tipo top, meu Deus. Tô que é batalha de heavy, tá? Vai matar, vai matar ou vai morrer! Batalhar não é rolê, batalhar não é rolê. É rolê, sim. Vai morrer, vai matar ou vai matar ou vai morrer. O cara que eu bebei no uva ficou energético, é rolê. Eu nem vou bater em vocês, se ele é na vida, não. Se ele é na vida, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Seu pau no cú, o mundo é diferente do laguinho pra cá. Do laguinho pra mim, cara. Se ele é fora, sim. Se ele é fora, não. Se ele é fora, ele é fora, não. Se ele é fora, não. Se ele é fora, não, não. Olha, moço, não te quero mais, mano. Você falar que você temblou. Sinceramente, não sei quando um vídeo te arrimar, mas você nunca dá show. Olha, soa mano, deixa eu te falar que eu não sou bem mais excelente. Ele já perdeu, já trouxe. 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 Ele já perdeu. Ele já perdeu.